Olha isso! Vai dar show ou não? Ah, vai! Ah, vai! Não sei se estou conseguindo ver ele aqui. Não sei se estou filmando ele, mas... Só estou acompanhando o que foi. É uma boa coisa. É uma boa coisa. É uma boa coisa. Você pode me buscar, então. Não, não, não. É uma boa coisa. É uma boa coisa.